Música Já começa o vídeo Botando o negócio lá na caixanta É nóis cambada Cada rolandinho no channel Mais uma vez com vocês Mais eu nas veias Vamos manobrar aqui a catilanga Música Música Tá ligado a cozinhar no galo Todo mundo cozinhando galo Ali de boa Música Vamos ver lá Tem que entrar lá dentro E tem uma Subir em cima da balança Música 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 eu Eu tenho que colocar a roda em cima da... Isso não é aquela faixa branca? Isso não é aquela faixa branca? É uma faixa branca? É uma faixa branca? Então... É uma faixa branca. É uma faixa branca. É um b câmara... Subindo a balança de refroid. Subindo a balança de refroid. E agora é uma barulheira do caramba. Vou colocar na pausa aqui. Ai, ai, ai. Olha aí a entrada aí, como é que é? Vamos ver se eles carregam a gente rapidão. O rapaz já passou outro trabalho pra nós. Desligar aqui, né? Porque já deu, né? Galera, eu vou... Vou fazer uma mistureba de vídeo aí com esse de hoje. Porque eu tava olhando a memória do computador. Eu tenho um monte de vídeo picado. Que eu perdi o começo, que eu perdi o final. Uns eu gravei e ficou ruim a imagem. Porque deu... Ficou claridade demais. Não dá pra ver lá fora. Ai a parte da frente ficou legal. Tipo assim, ficou um monte de coisa picada, né? Eu vou juntar eles todos aí. Vou juntar com esse daqui. E vou soltar aí pra vocês. Que pelo menos a gente não perde, né? Tem vídeo de manobra que eu comecei a manobrar. Tem vídeo... Que eu cheguei já no lugar ali em Londres. Eu perdi a parte inicial. Porque perdeu o vídeo. Às vezes grava, às vezes não grava. Do próprio. Às vezes faz essa cagada aí. Aí eu vou juntar eles todos e fazer um só, né? Fica... 100% Aí, ó. Empresão aí. Vamos esperar ele descarregar. E... Pra gente ir embora. E vamos ali no Baltic, né? Que é aquela lá... Um lugarzinho que ele ruim lá. Pra carregar. E vamos depois amanhã. Vamos descarregar lá no F Brasil. E hoje foi corrida aí. Vamos ver que vídeo vem nessa mistura erva doida. Nós. O povo aí trabalha pegando o ferro o dia todo, né? A gente levando o ferro atrás e eles pegando o ferro. Cada um tem sua cruz. A máquina, ela... Ela é grande de imã, né? Essa é a carga que nós vamos carregar? Magnético, né? Uma grua de magnético. Show de bola. Estamos dentro do galpão, né? Passamos por essa... Por essa porta aí, ó. Ele vai pegando ali uma por uma, parece. Que doido, ó. Carregadinha aí, ó. Agora vamos sair daqui de dentro. Foda nesse lugar assim, que é muito obstáculo, né? É ponta de ferro pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo. Mas é de boa. Que doido, ó. Pra vir ninguém, vambora 15 faixas de ferro Vamos encostar no cantinho pra gente amarrar Aí tem um espaço aqui Já dá pra gente amarrar ali Daqui pra Whitsam 215 milhas E até de bobs Bom galera Tô vendo que aqui o negócio vai ser pedreira Tem que entrar de ré lá dentro Portãozinho mais nada a ver A rua também mais nada a ver E aí E aí E aí E aí Vamos tentar lá, né? Tente o reverso de mim. Sim, tenta o reverso. Tente o reverso. Tente subir em cima da calçada aqui, porque senão ele não vai entrar lá, não. Olha, lá passou, né? Tem que subir em cima da calçada. Ela mexendo é foda mesmo, né, velho? Yes, senhora! Cuidado aí pra não quebrar o vaso da tia, que a tia tá com o vaso bem ali na frente ali, né? Ela vai dar trela com nós lá, né? Ela vai dar trela com o vaso bem ali, né? Vamos puxar pra frente aqui, porque tá muito colado aqui, né? Tá muito gostando. Tá muito gostando. Tá muito gostando. Opa! Ah, caceta! Pegou ali. Pegou no portal. Pegou a luz de ela lá no portal. Você é louco. Olha só onde o pau pegou aqui, ó. O negócio do portão pegou só aqui, ó. Ele encostou bem aqui do lado aqui, quebrou só o vidrinho aqui. É pra foder mesmo, né? Pegou! 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 Dá mais uma rézinha aí, galera! Pegou! 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 Tem a cidade de Barretos, aqui tem a cidade da Barrela. Mas o que eu queria mostrar não era o barro não Era Acho que esses cordes aí Olha o barulho que tá Olha esse barulhão aí por causa da Ah não, tá descarregando ainda Tem uma máquina aqui do meu lado Ela tritura lixo E o vídeo de hoje vai ser Dedicado a reciclagem De lixo Essa aqui, essa empresinha aqui Acho que ela recicla só plástico O que eu tô vendo aqui é só plástico Mas aquela máquina lá Ela é violenta Tem hora que você cobre de fumaça aí Porque começa a jogar uns plásticos duros lá dentro Aí ela é pra moelhos lá Ela acho que força muito Não sei AK 430 E lá dentro lá é só aqueles pequenininhos né Acho que coisa mais leve Eu daqui a pouco vou ter que descer nessa lama aí Pra ir lá amarrar as traves né Eu já devo tá acabando já E aí, o que que nós faz? Vamos botar o pé lá na lama? A gente tem que descer lá né Porque a gente tem que amarrar lá os Os top Ou melhor Vou ter diferente Vou esperar mais 3 minutos Porque tá acabando a minha pausa aí ó Aí eu puxo o caminhão lá pra frente Show de bola hein Aí eu já show Aí eu já show GoPro deu problema Vamos usar outra câmera né Esse aqui praticamente é um lixão galera É um lixão velho Só tem lixo ali dentro E eles tão descarregando uma nave Um navio lá no fundo lá ó O carregando ou descarregando né Não dá pra ver direito ali Mas parece que eles tão descarregando ela né Aqui a minha direita aqui Eles tão triturando madeira Vira só aquela serragemzinha Aquele monte que tá ali na frente ali A câmera tá pregada no lugar aqui Mas quando eu tiver saindo vai dar pra ver né Esse aí é caminhão de lixo Esse aí tá carregando ferro Vamos lá na balança lá ó E aí E aí E aí Mandou eu ir mais pra frente aqui Vamos chegar mais pra frente aqui Eu tô indo por rumo aqui Não sei Eu nunca vim carregar aqui né Ninguém me explicou nada Aqui nessa bodega aqui Aquela pilha ali que tá ali Debaixo dessa Desse negócio azul aí na frente É tudo lixo O que eu acho interessante aqui Que não tem aquele mau cheiro Que tinha Lá na Itália tinha igual esse aqui Mas ali você Você não conseguia ficar lá perto de jeito Um cheiro terrível Mas terrível, terrível, terrível Muito mau cheiro Aqui não Não está fedendo É um lixão cheiroso Ou melhor Tá com cheiro de madeira né Acho que essa madeira Tá do lado aqui Tá aquele cheirinho de madeira Molhada Madeira Sei lá Mas aquela carniça De lixão mesmo Assim Não está não Pra comparar ali na frente Eu vou deixar filmando Pra vocês verem Essas máquinas descarregando Olha o navio bem na frente Subir aqui na balança Vou deixar filmando Pra vocês verem O movimento Dá até um zoomzinho Não é Deixa eu só pegar o papel E perguntar pra que lado Que eu tenho aqui Eu não conheço nada aqui Ó, vamos lá Esse cara mal educado Do caramba Vou falar pro cara Que eu nunca vim aqui Não sei como é que funciona aqui Não sei como é que funciona aqui Não sei como é que funciona aqui Eu tenho que esperar por trás de você. Eu tenho que esperar por trás de você. O que você está dizendo? Eu acho que eles disseram 12.12 em lá. Ah. Sim. Aqui ou aqui? Aqui. Aqui. Aqui, 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 aqui. Sim. Aqui, aqui. Aqui? Sim, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Vamos ver aqui Perdidinho Pergunta esses caras aí que estão vindo aí Vamos lá Inside Porque é dentro Vamos dar o balão aqui Vamos entrar ali dentro parece né Dentro do galpão Primeira vez nos lugares é foda viu O cara fica mais perdido que sai com um tiroteio Os bichos são ignorantes que dói Vamos lá Vamos lá Braque Vamos lá 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 Bom 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 Carreta carregada Essa montanha aí na frente é vidro ó Vidro triturado né Eu acho que é Eu acho que a poeirinha que a gente fica respirando nesse galpão aqui não é muito boa para a saúde não Acho não tem quase certeza Vai ficar respirando essa bosta aí ó Olha o navio aí na frente que eles estão descarregando ó Não sei se é areia se é terra se é terra se é Não sei que diabo que é ser Só sei que eles estão descarregando essa bagulheira aí ó Vamos voltar lá no véio enjoado lá tem um véio enjoado ali na Na balança bem enjoado Está descarregando Acho que é areia isso aí parece ser areia né Certo? 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 O que eu percebi aqui Eles tem um pouco de tudo Esse é plástico Esse aí na frente Lá atrás lá tinha aquela de papel Esse aí é onde essas passarinhas Essas gaivoltas aí é plástico Lá dentro do galpão De que eu tava era vidro E esse que tá bem aí na Esse aí é direito aí do vídeo aí É Madeira Madeira triturada Tem um colega na balança Vamos esperar ele sair de lá Pra gente subir nela de novo Pesar e ir embora É Caminhão descarregado galera Agora vambora Vamos ver aqui Lugarzinho muito sem vergonha E aí E aí Porra do piquete aqui na frente E você não vê ele ali não É foda Hoje tivemos até a oportunidade de quebrar o fanaletezinho O vidrinho, nem quebrou o plástico Nem nada né, da caixinha né Quebrou só o vidrinho dele É, as vezes acontece Nos lugar desses aí também Vamos pegar aqui a esquerda Voltando lá, depois a gente pega o Black Hole Tunnel De lá vamos embora Três e dez da tarde Canal que nós destino o dinheiro diretamente em Londres Bom, mais um capítulo da novela pra macho pra vocês Olha o trânsito como é que tá É, vai tá tudo parado aí agora Ai, é larai mesmo Heróis, você que não é inscrito no canal Se inscreva, deixa aquele like violento Compartilha o vídeo que é a cambada de vocês Seis, 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 seis Rumo a cem mil Vamos ver se nós cheguei a cem mil Eita Aí o velho passa a pau Cê tá doido Beijo na bunda E abraço E fuma Tchau 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 Tchau